Salve, rapaziada! Vamos embora! Vamos embora aqui, já começando com Puskas! Então já temos um super icon aqui da hora. Na esquerda, quem vai vir? Rapaz! Tem o Zahá, o Terrier, mas aqui temos o Ney, né? Vou de Ney. Vamos fazer um negócio, aquela parceria, turma, aquela parceria que funciona, tá? Que funciona há muito tempo. Vocês deixam o like e se inscrevem no canal e eu mando o draft aqui. Rapaziada, antes de continuarmos, deixa eu postar o nosso grande patrocinador que ajuda bastante o canal, tá? Pra quem não conhece, Blaze. Seguinte, é uma plataforma aqui que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra. Mas muito importante, galera. É para maiores de 18 anos e sempre aquele cuidado com o seu dinheiro. Use o seu dinheiro aqui na plataforma que você pode usar pra fazer isso. E numa dessa você vai ter uma grana extra. Olha só, temos três jogos disponíveis aqui. Crash, Double e Minus. Eu tenho ido bem no Minus, então vamos continuar aqui, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. Se liga, tem um total de 9.198. Como é que funciona o Minus? Vou botar aqui uma quantia, eu vou botar 3K e vamos começar o jogo. A parada é o seguinte, se eu achar bomba, eu vou perder. Se eu achar diamante, eu vou ganhando. Ó, 4.421 já. Vamos de novo. Mais um, eu paro. Ah, vamos retirar. Vamos retirar. Olha que maravilha. Acabamos com 13.509. Como você faz pra participar? Entra no site, faz sua conta e olha só que legal. Dá pra depositar em Pix. É muito fácil. E você depositar usando esse cupom, você ganha um bônus de boas-vindas. E tem mais, não acabou por aí não. Tá rolando sorteio semanal de inverno, onde você pode concorrer a um milhão de reais por semana. A cada mil reais utilizado no Blaze. Então, fiquem ligados com essa dica, beleza? Bora continuar aqui, porque, mano, esse vídeo promete. Temos o Traorê, temos o Trincão, esse cara aqui, o Doku. Vou pegar o Tots. Não, é, é. Vou pegar aqui o Tots, tá? Não que ele vai ser titular, mas por enquanto a gente mantém ele ali. Sem desafio específico nesse draft. Tentando um time apelão com cartinhas legais, com cartinhas da hora. Estamos chegando na reta final do draft, rapaziada. No FIFA 22, é claro, né? Porque vai vir o FIFA 23. Na verdade, a gente tá chegando na reta final de FIFA 22. Inclusive, tem saída aí novidades para o 22. E eu não sei se vocês viram, mas o modo carreira de jogador vai ser algo que vai ter bastante novidade no próximo FIFA. E, com certeza, a gente vai ter aqui no canal. Lembrando a... Nossa Senhora, tô falando com vocês. Tá vindo umas cartinhas apelonas. É assim que o Brasil gosta? É assim que a gente fica feliz. Que isso, mano? Que maravilha esse Fofana, esse De Bruyne aqui. Mas, manos, a gente fez um modo carreira de jogador super da hora. Ai, caraca. Rubem Dias. Nesse FIFA 22, que foi com o Van Rudinho. E no FIFA 23, a gente vai voltar com o Lucas Gol do Rumo Estrelato. Mas no modo carreira do FIFA 23, tá? Então, fiquem ligados que o Lucas Gol vai voltar no FIFA 23 com tudo. Com tudo. E teremos série de pés, Lucas? Poderemos ter também, tá? Então, vamos ficar aguardando pra ver o que acontece. Pegar o Kabak aqui. Mano, veio bastante Tots. Apelão. Eu tô gostando disso aqui, tá? Pereira seria até interessante. Porque ele tem 93 de overall. Porém, pra encaixar aqui, talvez o Shaw seria melhor. Mas a gente vai tentar tirar aquele zagueiro dali. Então, vou pegar o Pereira. E vamos aqui na direita, manos. Na direita, temos simplesmente o James. Eu acho que era pra ter pego o Shaw mesmo. E o Alisson Tots vai vir? Ele tem vindo. Eu odeio você, Courtois. Eu odeio você. Você estragou meu draft nos dois dias atrás. Vou pegar o Mendy, porque eu odeio o Courtois. Eu odeio. 92 de classificação no time titular. Começando aqui com Amavi. Vou pegar o Amavi. Não é tão bom, mas eu ganho entrosamento. A gente fica com 91 barra 91. Será que vai vir um ponta-direita da hora, manos? Estamos precisando de ponta-direita, né? Vocês notaram lá. Não que aquele cara seja ruim, mas, mano... Um Salah Tots ia ser tipo um bagulho insano. Renato Sanches seria muito bom também pro time. Porém, a gente tem o Lungber e o Spinazola. E aí? Renato Sanches encaixaria bem na nossa meiuca. Esse Lungber não encaixa com ninguém. Eu vou pegar aqui o italiano, manos. Eu vou pegar o italiano. Olha, eu até vou perder entrosamento se eu deixar o cara no time titular. Mas a gente continua com o John Mane ali por enquanto. Ih! Ele apareceu! Little Couto! Temos o Milikovic Savic e o Kanté. Aí não dá, né? Meu jogador favorito. Esquece. É, eu vou ter que fazer um esquema pro Coutinho jogar aqui. Vamos ter que inverter aqui, talvez. É isso, mano. Coutinho... Deixa o menino Coutinho jogar. O De Bruyne ficou na meiuca do time. E vamos embora, né? E vamos... Ih, rapaz! Calma lá. Calma... Nossa Senhora. Olha o que o Donnie aí fez comigo. Mandou o Salah. O Salah seria perfeito por conta do Coutinho. Mas a gente tem o Dinatale 97. Mano, Dinatale 97. Esquece. E sem contar que a gente tem a dupla brasileira aqui maravilhosa, né? Coutinho e Neymar ninguém segura, né? Duas cartinhas épicas dos dois jogadores aí incríveis. Boa, mandou o Messi. Pera lá, eu tenho que olhar um pouquinho o entrosamento também. Mas o Messi vai ser reserva do Dinatale, provavelmente. Mano, o time tá ficando da hora, hein? Tá ficando um time da hora. Só que a gente mostrou em uma parada. O nosso zagueiro, né? A gente tá com esse cabaque aqui. Então a gente vai ter que fazer algum esquema pra tentar arrumar essa zaga. Tô vendo se esse jogador joga em outra posição. O Spinazolo. Eu não sei qual é a posição real dele, mano. Eu não sei. Desculpa, Spinazolo. Desculpa, galera. Zaha de novo, Nunes. Goleiro alemão que é bom também. E temos o Cash. Zaha não vai me ajudar, então vamos pegar o Nunes. Deixa o Nunes aqui que ele é brabo. Ah, Danjuma. Vamos pegar só pra fazer pontuação de classificação. Eu sei que a gente tem um Little Colt ali especial. E também temos o nosso incrível Ney. Ó, vou pegar agora pra garantir um pouco de entrosamento aqui, ó. A gente vai pra 99 de entrosamento. Cara, a gente vai ter que fazer um esquema na zaga que vai ser uma parada bizarra, mano. Temos o Neuer aqui. O Hernandes, cartinha básica dele. Neuer. Henderson. Pensando em pegar aqui o maior overall só pra dar classificação. Vamos pra última carta do draft. Eu literalmente gostei desse time. Uh, papai. Papai do céu, o que foi isso? Que maravilha. A gente vai fazer um esquema aqui que vai ser grande. Primeiro vamos arrumar aqui os reservas. Galera, que time, mano. Que time. Mexi aqui no time e ficamos com 193. Quase 194. Tá Puskas, Ney aqui. O Di Natalho. O Spinazola entrou aqui. De Bruyne, Coutinho. Mano, eu tô muito feliz com essa dupla aqui, ó. Coutinho e Ney, tá? E Marcelo, né? O trio. Temos Rubem Dias, Kabak, James e o Mendy. Ponto fraco do time é o Kabak. Ele destoa dos outros jogadores, né? 76 de overall. O James também é fraco perto dos outros. E até o Mendy, né? Porque o resto tá tudo acima de 90. 93, tá? Tirando esses três jogadores, o Neymar é mais baixo que o resto. Só pra vocês terem uma ideia como foi o overall. E aí, o que eu tô pensando em fazer, turma? Aí, o que vem a jogada? A gente começa a partida e a gente vai fazer uma troca. Muito provavelmente eu vou botar aqui no lugar do Kabak outro jogador. Eu tô pensando em, talvez, botar o Pereira na lateral, o James na zaga, ou então fazer o seguinte. Bota o Spinazzola na zaga, Pereira na lateral e aqui de meio campo central eu boto o nosso Fofana. Complicado, porque não dá pra ficar com esse cara aqui não, mano. Se vão pegar o treinador, olhando o entrosamento pessoal da galera, só quem tá sofrendo é o James. Que nem tá sofrendo muito, que ele tá com seis de entrosamento pessoal e ele ganha os seus upgrades ali nas suas stats. Mas, vamos ver se tem algum treinador que pode ajudar ele. Mas, porém, é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Eu posso tirar também ele aí do time, então nem faria tanta diferença assim. Ó, aqui eu posso melhorar até o Marcelo, que seria da hora. E aqui a gente melhora o português ali da zaga, mas ele já tá com dez, né? O Ney já tá com dez. Cara, eu acho que eu vou melhorar o Marcelo mesmo. Vamos pegar aqui o Mitchell. E temos aqui um draft insano, tá? Insano, mano. 193. Toma aí um draft maravilhoso, hein? E bora agora testar esse time aqui. Time do nosso adversário, turma. Ó, jogadores interessantes até que tem. Vamos lá, vamos fazer agora a parada aqui acontecer, né? Vamos fazer uma maluquice. Espinazolo aqui. É lateral esquerdo, meio campo esquerdo. E volante, por ser mutante, agora vai virar zagueiro. E aí, mano, vamos botar aqui o Kabaque aqui. Desculpa, o Fofana. E por enquanto é isso, tá? Qualquer coisa eu até superei ali na lateral direita também. Mas por enquanto vamos assim. E vamos de uniforme de gatinho, né? Pois é. É isso mesmo, mano. Uniforme é de gatinho. Não sei o que se passa no FIFA, mas eu acabo botando no meu time. Então é isso. De Natalha é brabo. Ó o Puskas. Chegou dividindo ali. Vandersa... Ih, Vandersa é apelão, mano. Ó o meio. Tem a marcação. Hum, boa bola. Marcelo. Aqui esse trio brasileiro aqui tá demais, né, mano? Marcelo, Ney. Virou o Couto. Virou o Couto. Podia até ter passado. Bola pro Ney. Ai. Vai, Puskas. Vai, Puskas. O que que o Ney fez ali, mano? Lá atrás. Será que dá? Não deu. Boa, Ney. O Coutinho tá bem marcado. Boa bola. Ó o James. O que que é isso, mano? O cara não tá vindo na marcação, tá vendo? O cara não tá vindo. Ó. Aí o Di Natalio vai brincar. Voltou pra cá. Biscanteio. Vamos lá, vamos biscanteio. Quem... Quem tá aí pra cam... Só chuta. Ai, quase que o Dias faz. Ô, jogada é o Fofana. Oxe, soltou a bomba. Ai, passei errado. Hum... Hum... Boa. Jogadinha curta, hein? Rola chegou no mané. Vai girar. Boa. Mendi. Quem tira? Ah, não. Ó o Puskas. Jogada... Vander Sari evitou o gol do Coutinho. A gente não tá conseguindo criar muito, mano. Ele tá marcando bem. Vamos lá. Agora o Coutinho brincou, hein? Fofana. Tem um Di Natalio. Di Natalio domina. Nossa, ia ser um golaço, mano. Escanteio. O problema é que o Di Natalio que tá na cabeçada ali, eu acho, ó, velho. Eu vou botar o Rubem Dias aqui. Vai brigar. Ai, ai, ai. O Puskas perdeu ali, mano. Hum... O Marcelo ficou pra trás. O Marcelo ficou pra trás. Ficou nada. Ficou nada. Deu uma chegada linda. Respeita e recebo o Marcelo. Ficou a bola no James. Ganhou... Ganhou uma bola que atrapalhou tudo ele, né, mano? Faltou a habilidade pro James ali. Ó o Coutinho. Ó o Ney. Jogadaça do Ney. Ai, Marquinhos tava na frente, velho. Nossa, o Ney agora foi esperto, hein? Tentou o Puskas. Vai, Puskas. Toma, né? Primeira jogada linda do Ney, né, mano? Lá na pontinha, lá no cantinho. Roubou a bola do Messi. Levou. E aí o Puskas, com toda a sua habilidade, marcou aqui o primeiro pra diante. 1x0. Mas o jogo tá quente. O jogo tá difícil, turma. O jogo tá difícil. No segundo tempo, vamos testar o Pereira na lateral direita. Espinazzola agora mandou bem. Ai, 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 mano. Essa bola dele foi errada. Boa. Sobrou com os caras de novo. Ai, mano. A tirada do Rubem Dias. Ele tá se desculpando ali porque ele foi muito mal. Eu apertei o botão pra tirar a bola. Vocês viram que ele fez? Que isso, mano? Aí quebrou, né? Aí quebrou, pô. Ó o Coutinho. Vamos lá, procurar espaço de novo. Passa aqui. Passa aqui, Pereira. Jogadaça. Vai o Ney tentar de cabeça. De Bruyne. Vamos. 2x1. Espero que o Rubem Dias não entregue mais, né? Por favor. O Rubem Dias sem entregas. Sem delivery hoje. Pelo amor de Deus, já deu. Uma já tá ótima. Nem deveria ter. Roubou a bola pro Ney. Nossa. Mano. O Ney roubou a bola dando 360, cara. É só FIFA mesmo, velho. Será que o cara vai desistir ou vai mudar o time? Foi expulso do jogador dele. Vai mudar o time, mano. O Ney ia direto pro gol ali. O que foi isso? Cobrancinha de falta, hein? Ele botou a linha de impedimento lá na frente. Fofana. Ai, na hora do chute travado. Boa jogada. Ai, foi forte. Coutinho fechando. Ai, dividiu. Boa jogada. Coutinho foi falta nele. Vamos de Coutinho, vai. Bora ver o que Coutinho vai aprontar aqui pra gente. Ai, 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 mano. Pô, o Chico já passou roubando. Boa jogada. Olha o De Bruyne. Nossa. Que isso se faz esse gol, velho. Ah, o Juiz deu uma falta pra ele, mas o cara tinha continuado a jogada, né, mano. Deu vantagem, mas a vantagem infinita pra ele. Vantagem até ele perder a bola. Não, nem de. O pior é que a gente tá jogando melhor, a gente tá vencendo, mas é só um gol de diferença, né. Então tem que ter cuidado. Ai, pensei que a gente ia tomar gol. Boa jogada. Agora dá pra cruzar, hein. Faz o gol. Vamos, 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 vamos. Três. Golaço. Mas a gente tava na pressão, a gente cansar, meu. Bolão. Coutinho. Ney. Vai. Faz o gol, Puskas. Faz mais um. Quatro. Pra acabar com ele. Olha o Coutinho. Que bola. Ia tentar fazer mais um. Mano, quatro a um. O time demorou um pouquinho pra engrenar, mas depois foi lindo o negócio, hein. Ok, segundo time aí, adversários e Dani, dois mutantes. Beleza. Opa, já tomamos um drible aqui. Rapaz do céu. Aí o Kabak tá aqui ainda, rapaziada. Já vi que o cara é brabo, hein, mano. Ah, o Mendy tomou um gol daqueles, hein, velho. Dois minutos de jogo, 1x0. Beleza. Vai, Puskas. Tenta aí, pô. Ah, que defesa mentirosa, mano. O goleiro se curvou todo ali estranho, pô. Lá atrás a bola. Boa. Pô, De Bruyne. Tá de sacanagem comigo, mano. Não. O Marcelo marcando atrás. 2x0. O Mahrez simplesmente acabou com a gente menos de 10 minutos de jogo. Mahrez. Ligeiro demais. Boa bola. Natale. Puskas tentou, já não deu certo. Ó, o Mahrez jogando muito. O que é isso? Tá com o pezinho afiado, hein, filho. Escanteio. Tenta, tenta, tenta. Nossa. A zaga dele ali também pediu pra tomar, né. De Natale pro Olímpico. 2x1. Vamos em busca desse empate. Agora ferrou, hein. Ele não erra um chute, mano. Todos dele vai no gol e com muito perigo. Bizarro. Ai, ai, ai. É isso que a gente não pode tomar chute daí, ó. Ó, que isso, mano. Jogada. Ó o Ney. Coutinho. Coutinho. Coutinho colocou a bola, mano. De uma forma linda. Jogadaça do Ney, né. 2x2. Tudo igual. Ó, boa bola, hein. Aí o Ney joga muito, hein. Aí o Ney faz a diferença, mano. Que isso. 3x2. Um lançamento ali do Debrino pro Ney, que foi coisa linda. Boa bola no Coutinho. Ai, que golaço, mano. Claudinho e Ney estão destruindo. Que isso eu tô falando pra vocês? Ele desistiu. Ele desistiu, manos. Ele tava jogando bem, tá. Mas nosso time também tava bem, cara. Depois que encaixou os ataquezinhos ali, 4x2. E, enfim. Vencemos. Bora pra mais uma. Oxe, agora o negócio vai ficar quente com esse ataque com o Dybala e Moble e o Diego Milito ali, mano. Vamos lá, hein. Começou, rapaziada. Aí, boa bola. Descantei. O Maqui de Natal ele meteu um golaço no jogo passado de cabeça. Vai que, né. Nossa. Ele tá afiado na cabeça, mano. Jogar da... Ah, o passe. Mano, tava fácil fazer esse passe, na moral. Não entendi porque que errou assim, não. Boa bola. Vamos, vamos, vamos. De Bruyne. De Bruyne. 1x0. 1x0. Passe do Ney Lindemann. Ney tá jogando muita bola nesse draft. Ney e o Coutinho. Demais. Agora não pode deixar isso acontecer, não. Os caras vêm driblando assim. Ai, saiu mal na marcação. Vai puxar pro lado pra tentar o chute colocado. Espinazola não deixou. Hum. Golaço. Tudo igual. O cara é bom. Vai ser um jogo difícil. O cara é bom. Coutinho. Ah. Golaço do Coutinho. Que isso, mano. Tirou o goleiro ali no limite. Que golaço do Little Coutinho. Desistiu. Mano, ele ficou pistola porque tomou esse gol. Que isso, mano. Ele pistolou porque tava 2x1 e o jogo tava pegado, tá ligado? Não tem o gol do Coutinho aqui, ó, mano. Que isso. Tudo bem. Vamos pro próximo. Aí, rapaziada. Teremos o Ney como oponente. O cara tem o Donnarumma também tote no gol que vai ser pesado. Vamos lá, rapaziada. Começou, hein. Bola pro Ney. Poxa. Cancelo marcou bem demais. Bola no meio de todo mundo. Tem que fechar. Tem que fechar. Tem que fechar. Se bater vai ser perigo. Boa. Boa bola no Puskas. Boa jogada. De Natale. Mas tinha que chegar brabo ali, mano. De Natale deu uma cabeçada fraca. Quebrou a gente. Bolão, hein. O problema é que é o Sérgio Ramos. De Natale foi lá e encheu o saco. Ai. Penalti não, pô. Boa jogada. Aí. Tenta cabecear. Quase, mano. Ué. Não sei que era esse canto, hein, pô. De Natale. Ai. Esses cruzamentos estão muito ruins agora, cara. Ai. Que mentira isso aí, velho. Boa. Faz o gol. Ai. Mentira. Não vai dar. Já notei que esse jogo já tá estranho, mano. Na última chegada, o time tá chegando estranho. Os passos não estão encaixando. Essa bola aí era pra ter sido o gol, pô. O Marcelo passou na velocidade. Ai, mano. Mais um gol perdido. É inacreditável, velho. É inacreditável, na moral. Vamos lá. Segundo tempo. Vai, Coutinho. Ah, mano. Olha aí. Não dá, cara. Não vai dar pra fazer gol, velho. Não vai dar pra fazer gol, né. Os lances impossíveis. Defesa mentirosa. Que isso. Pra fora. Que sorte que levei. Ele acertou um passe, mano. Que eu nunca vi disso. Ah, não, mano. Tá escrito que a gente vai perder o jogo. Porque, mano, a quantidade de chances que eu já tentei fazer o gol, a bola não vai de nenhum. Tá escrito. Tá escrito. Tem jeito. É tentar um golzinho na sorte, mas, mano, o jogo tá jogando contra a gente na final. Ó o Puskas. Aí, ó. Vai pegar. Vai, Di Natalho. Tenta. Ó o Ney. Pegou de novo. Ó o Coutinho. Tem que fazer. Aí. Tá vendo? De frente. Sem ninguém na marcação. Eu tô falando, mano. O juiz deu um minutinho só, pô. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Aí, vamos tomar mesmo, né. Não deu. Que triste, mano. Dá pra ter ganho esse jogo. Tipo assim, dá pra ter ganho de uns 3x0. 3x1, vai. Porque esse último gol ali eu larguei o controle. Mas dá pra ter ganho, mano. É triste quando o jogo joga contra você. Não basta o adversário que é bom, mas às vezes você pega o jogo contra você e complica. A gente chutou mais que ele. Sem contar esse último chute aí dele que, mano, eu ali deixei, né. Então, 1x0, mano. Poderia ter sido aí uns 3x1. Tranquilo esse jogo, vai. Ai, que raiva, mano. Enfim, Ney e Coutinho jogaram muito, né. Essa duplinha aí embaçada. Espero que joguem assim na Copa, tá. Tamo junto e até o próximo vídeo.